Nesse bloco, nós separamos algumas imagens para você, telespectador, conhecer um pouco mais sobre essas máquinas que o Vinícius contou no primeiro bloco. No Rock in Rio, essas máquinas estiveram à prova, foram testadas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência de, no maior show de rock do Rio de Janeiro e do país, como é que foi testar essas máquinas e colocar esse programa à prova? Rock in Rio foi realmente um desafio. É a primeira vez que o Sistema Comércio participou do Rock in Rio e participou como protagonista de forma bem efetiva. Vou falar um pouco do IFES. O IFES assinou o Espaço Oficial de Sustentabilidade do Rock in Rio. Esse espaço estava localizado na área VIP, onde a gente apresentou ao público como é que era o funcionamento dessa máquina. Nós tivemos mais de 20 mil pessoas passando durante os sete dias no nosso estande, conhecendo esse funcionamento, engajando e mostrando para o consumidor como é esse lançamento que realmente aconteceu em relação ao IFES no Rock in Rio. Foi um desafio, foi incrível. O próprio Rock in Rio adorou a nossa participação, já nos convidou. A gente assinou um compromisso de estar no Rock in Rio até 2030, acompanhando a Agenda 2030. Então, a gente teve essa oportunidade, no maior evento, um dos maiores do mundo, de entretenimento, falar de sustentabilidade dentro daquela bandeira por um mundo melhor. E esse mundo melhor, a atitude desse mundo melhor, começa realmente por você. E a gente teve uma oportunidade muito legal também, que nesse momento nós lançamos a campanha Raspas e Restos Me Interessa. Acho que o Cazuza e o Frejá não pensaram nisso, no maior abandonado, mas nós lançamos agora que o resíduo, sim, tem importância e interessa a todos nós. Em relação à receptividade, como é que foi dialogar com esse público que vocês já percebiam que era o público-alvo de todo esse processo do consumidor que não acha o lugar para colocar o seu resíduo? Como é que foi essa troca e essa receptividade? Foi incrível, Geisa, foi incrível, porque o que a gente percebe é que existe uma demanda reprimida em relação a esse tema. E as pessoas olhavam assim, nossa, que legal, quando é que isso vai estar na rua? Eu falei, a partir de segunda-feira você já vai encontrar, já tem agora 20 máquinas já espalhadas pelas estações do metrô, todas as unidades do Sesc, Senac, Efe Comércio, você vai ter também, vão ter outros, muitos locais já estão nos procurando. As pessoas ficaram super entusiasmadas porque as pessoas querem destinar. Como eu te falei, elas querem entregar, só que elas não tinham esse local. E na área VIP ainda tem uma situação que as pessoas, que a máquina permite, você tem a possibilidade de doar os seus pontos. Então, você pode colocar uma instituição de caridade, a PAI, tem outras que estão matriculadas, e fala assim, não, esses centavos, o acúmulo desses pontos, para mim, não vai fazer tanta diferença. Eu quero destinar, mas eu não quero esse recurso. E aí você pode definir, escolher uma instituição de caridade, onde a venda daquele resíduo vai para a doação daquela instituição. Então, sim, tivemos uma receptividade incrível, imensa, porque as pessoas querem participar e se sentiam carente dessa situação, que não é fora, na Europa tem há mais de 30 anos, mas não é por isso que a gente ia deixar de fomentar e trazer, e é o que a gente está vindo aqui pelo Rio de Janeiro, como o protagonista dessa ação, mas que a gente quer que tenha repercussão em todo o país. Vinícius, acho que fica uma pergunta no ar, a questão do custo, qual é o custo de uma máquina dessa, e qual também o potencial e o planejamento de vocês para a expansão e a distribuição dessas máquinas? Como é que é esse processo? Hoje o custo a gente não tem, a gente quer que tenha muitas máquinas, o seu objetivo é esse. Então, a gente não tem qualquer lucro nessa vantagem da disponibilização da máquina. Hoje a máquina custa um valor mensal de 5 mil reais, você consegue ter essa máquina dentro do seu estabelecimento. Toda a plotagem dela é do cliente, então se a Lerge quiser colocar uma máquina dentro da Lerge, ela vai vir toda a plotada da Lerge, e ela tem também as telas de descanso que você vende as mídias, o que os shoppings têm feito com a gente. Eles têm nos procurado e têm vendido as mídias de forma a custear esse valor dos 5 mil reais. E esses 5 mil reais é o único custo que o cliente tem. Então, a gente faz toda a operação, manutenção, coleta, rastreabilidade, relatório, disponibilização do aplicativo, tudo é por nossa conta. Eu só preciso que o cliente me dê uma tomada, eu ligo ela na tomada, ela é ligada na internet, a internet também é nossa, então todo o custeio dessa manutenção é a nossa, ao custo apenas de 5 mil reais por mês. E o que é mais interessante desse processo, você citou a questão da rastreabilidade, isso é muito importante, quando você fala, por exemplo, da possibilidade de saber para onde esses resíduos estão indo, eu acho que a gente ganha muito em velocidade, muito sobre o que acontece com a reciclagem aqui no Estado do Rio de Janeiro. Como é que tem sido também esse diálogo com as instituições governamentais, com quem cuida, na verdade, desses resíduos, e com as indústrias que são responsáveis também por fazer uma logística reversa, tem custo desse processo, como é que tem sido esse diálogo? Isso tem sido muito produtivo, a gente tomou essa iniciativa porque a gente vê que existia, como eu falei, uma carência em relação a isso, e era um ponto que estava órfão. O governo não conseguia atender da forma que gostaria, a indústria não foi à frente como poderia ir, e a gente viu que o comércio tinha esse protagonismo e essa necessidade de entregar isso ao consumidor. E as nossas conversas têm sido muito produtivas. Um que o governo do Estado, em especial falando enquanto federação, sempre nos deu ouvido, a gente sempre teve voz muito ativa com relação ao atual governo, e a gente conseguiu dialogar, e ele tem intenções que a gente possa avançar esse programa. A indústria recebe muito bem também, mas a situação da indústria está um pouco mais tranquila, a nossa conversa, porque a gente está fazendo todo o processo, a gente coleta e entrega isso à indústria. Então, a gente está indo lá, e o catador vende isso para a indústria. Então, está sendo mais tranquilo. Mas é uma bandeira branca, é um diálogo muito harmônico entre setor empresarial, sociedade civil e poder público, porque nós percebemos que todos querem o mesmo fim, que é a destinação correta e um mundo mais sustentável. E a gente sabe que um ambiente de negócio fluminense seguro e competitivo depende da pauta da sustentabilidade. Não tem mais outro caminho. Como é que tem sido também estudos? Como é que vocês estão trabalhando também essa agenda de que outros produtos podem ser trazidos para uma máquina? Tem algum tipo de já versão 2.0 sendo estudada? Como é que tem sido esse processo também do desenvolvimento desse maquinário? Vou te dar dois spoilers de duas máquinas que eu não falei agora e que é importante você conhecer, que está dentro da nossa carteira de oportunidade. Uma é a ReciclaFarma, que é uma máquina que fica dentro das farmácias e ela funciona da mesma forma. Ela recebe a bula, o medicamento que a gente manda para a incineração e ela fica dentro das farmácias. É uma máquina menor para tudo que for material de farmacêutica, todo tipo de remédio, pós-vencimento, pós-consumo, que a gente sabe o quanto isso é nocivo ao meio ambiente, aos lençóis friáticos como um todo. Então, existe a ReciclaFarma, que é um nicho específico para as farmácias que a gente está agora lançando, ela no final desse mês, para todas as farmácias aqui do Estado também. E uma outra máquina também, que é já dentro do mesmo sistema da retorna-machine, que são esses seis tipos de resíduos, é a deixa aqui. Essa deixa aqui é um container de seis metros e ela fica ao ar livre. Ela não é uma máquina que tem touch, então ela pode ficar... A gente quer que a gente consiga entregar ela principalmente nas comunidades, onde o consumidor entrega o seu resíduo. Esse resíduo é separado, ele é pesado, e o valor desse resíduo é computado na sua conta. E aí, nessa sua conta, ele consegue pagar contas de energia elétrica, recarregar RioCard, metrô, créditos de celular também ele pode. Tem outras empresas, a própria Saraipa, outras e muitas empresas que você pode ter a troca desse resíduo através dessa bonificação. O PagBank, por exemplo, aí você compra na internet o que você quiser. Então, tem várias formas. São todos sistemas integrados. A gente é exclusivo no estado do Rio de Janeiro, mas se você destinar em São Paulo, é o mesmo sistema que você pode usufruir desse benefício aqui no Rio e vice-versa. Então, é uma outra vantagem que a gente tem uma integração nacional do sistema. Você falou de um aplicativo. Esse aplicativo já está ativo? É possível a gente achar negócios de aplicativos de celular? Sim. Como eu te falei, essa Recicla Farm foi uma parceria nossa com a Ambipar e a Triciclo. A Ambipar comprou a Triciclo. Então, você consegue já baixar o aplicativo da Triciclo. E ali você faz o seu cadastro. A máquina tem o QR Code, que é onde você pode fazer também, baixar. Você pode fazer o cadastro. Ah, não, eu não quero baixar o aplicativo. Você pode fazer o cadastro na própria máquina e você vai ter ali o acesso. Mas, de baixar o aplicativo, você vai ter isso à mão e aí facilita para você ver seu extrato e fazer a troca dos seus brindes. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui. Política, economia e sustentabilidade. Caminhão juntos.